Não sou mais um Deus grego de corpo santo Meus filhos serão gerados nos ventres inférteis da encanação Eu não sou cachorro, não Não sou bem dotado e meu certificado é no passado A minha vida estável grita num corredor desbocado Meu sobrenome é ser viado Meu senso de humor ainda tenta Mas não tá fácil pra ninguém Tem dias que só Deus aguenta Fazer a gente de refém Eu vou deixar de sorrir pra quem me aturar Não vai adiantar fingir Eu vou negar ao invés de desculpar por coisas que eu nunca quis Meu lado torto é uma zona ruim de conforto Imaginando o bem-estar Meu bem-estar no vazio de qualquer lugar Me desejando ser feliz Eu gosto de ver com olhos de rapim Não quero saber se vou morrer, enriquecer Se é menino ou menina A vida é um dado que ensina Prefiro a incerteza do que a preferência Sou um alvo forte da surpresa Do medo, do desejo e da mala emolência Eu sou mistério pra ciência Meu senso de humor ainda tenta Mas não tá fácil pra ninguém Tem dias que só Deus aguenta Fazer a gente de refém Eu vou deixar de sorrir pra quem me aturar Não vai adiantar fingir Eu vou negar ao invés de desculpar por coisas que eu nunca quis Meu lado torto é uma zona ruim de conforto Imaginando o bem-estar Meu bem-estar no vazio de qualquer lugar Me desejando ser feliz Eu vou deixar de sorrir pra quem me aturar Não vai adiantar fingir Eu vou negar ao invés de desculpar Por coisas que eu nunca quis Meu lado torto é uma zona ruim de conforto Imaginando o bem-estar Meu bem-estar no vazio de qualquer lugar Me desejando ser feliz Eu vou deixar de sorrir para você Eu vou deixar de sorrir para você Eu vou deixar de sorrir Obrigado.